Diante da luta Na alha, até mesmo na cova Sou vencedor Se tem desafio, eu enfrento Eu encaro, com ele eu não paro Eu nasci pra vencer Nada pode me deter 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 Diante da luta Eu não paro, eu enfrento Eu sigo sem medo Eu vou Enfrento gigantes, louco, ousadia Não luto sozinho Vou pelo Senhor Derrubo muralhas, entro na fornalha Até mesmo na cova Sou vencedor Se tem desafio, eu enfrento Eu encaro, com ele eu não paro Eu nasci pra vencer Nada pode me deter Eu nasci pra vencer Nada pode me deter